Clica no vídeo e já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Nossa, eu não sabia que você tinha um futuro tão promissor, hein, pirralha. Eu nunca pensei que ia dizer isso, mas... Pelo visto, você domina muito bem a magia. Você tem uma abundância de mana, se é que me entende. Eca, que inútil, Penny. Nós somos primos. Além do mais, não moramos no Alabama, caramba.